Olha que festa linda do torcedor colchoneiro, saca só! Ali a gente viu o Griezmann, ele que foi o autor do primeiro gol nesse estádio, na inauguração 16 de setembro. Festa linda, vamos então para a confirmação dos dois times. Os autorizam o árbitro, começa o jogo para você, à esquerda da sua tela, o Leganês. E à direita, o Atlético de Madrid, o time colchoneiro, o Leganês. São os pepineiros, de novo o lance ali, você está vendo. Ele chega por cima, o árbitro muito perto do lance ali, o José Luiz Monoeira Monteiro. Vem o Atlético, já passamos de 10, Kouk, cruzamento, tentou de calcanhar, o Griezmann! O Solote desvia, pega o goleiro Dimitrovic. Eu acho que o Solote não esperava que o Griezmann não fosse tocar. Você vê que ele tenta ainda ajeitar a bola, ele não foi para chutar, ele tentou dominar, dá uma olhada. Acaba batendo no pé dele, fica para o goleiro Dimitrovic. Olha, chegando o Atlético de longe, o chute para o gol, tentou o ângulo esquerdo, o Barrios e saiu. Pois não, Kako? Exatamente a dificuldade do Atlético é chegar mais próximo da área. A bola chega muito apertada para o Solote, a melhor foi aquela de uma bola meio de calcanhar. Vem o Atlético, bola para o meio, correu, ajeitou, bateu, tem desvio, pegou bem Dimitrovic. Já está firme o goleiro. A bola deu uma desviada, uma chegada mais rápida agora do Atlético. O Atlético vai começando a achar espaço na defesa do Leganês. Outra vez o Rosier. Girou o Sérgio Gonçalves, ela vem na ponta, chegou para o Dani, tocou, bonito no meio. Vem nenhum, bateu para o gol, que golaço! Gol do Leganês, Ivan nenhum, número 17. Numa jogada pela direita, saiu errado o Riquelme. Aí a bola de pé em pé, dominou nenhum, avançou, soltou uma bomba de pé direito. Entrou na gaveta, nenhuma chance para o Black. Saca só, olha que paulada. Ele ajeitou na corrida, veio para bater para o gol, o passe do Dani para ele. De primeira batida ali, depois o domínio, ele chuta firme, olha só. Que paulada. Ele esticou a bola e soltou a bomba. Tentou o Kock jogar na frente, errou, agora é contra-ataque, segura. Olha o Leganês, são quatro contra três. Defesa do Atlético está ali exposta. Tocou no meio cruz, sobrou para o Dani, bateu para o gol, o Black. Estava livre na esquerda, ou nem o autor do gol, hein? O jogo ficou aberto. Saiu o Atlético. Solotti ganhou, bateu travado, a bola sobrou na área. Chegou por ali, dominou a correr, girou de canta para o gol, tem desvio, pegou o goleiro. Bateu ali no Nastasic, subiu, quase que encobriu. Se recuperou bem no lance o Dimitrovic. Não que ele tivesse errado, mas se recuperou para pegar a bola, olha só. Ela vem mascada, ele está saindo esperando o que vai fazer o Correa. Correa bate, tem um desvio, olha, ele volta e consegue pegar, foi rápido. Ali o Dimitrovic, trabalhou bem o goleiro, hein? Traz para o meio, acompanhando na marcação o Ravernantes. Griezmann, bom passo para o meu Correa. Ajeitou para o Solotti, bateu para o gol, mandou por cima. Ficou pedindo falta. Ali o Correa na chegada em cima do Solotti. Teve desvio, foi escanteio, hein? De novo o lance, olha o Griezmann. O Angel tentou a jogada, o Solotti vem. Foi na bola, o corte certinho, hein? De novo o lance. A hora que ele vai bater, o Tapia chegou na hora H, hein? O lance é candidatíssimo aí, entrar para melhorar um pouco o setor ofensivo e as situações de gol que tem criado e não tem aproveitado. Olha a roubada de bola, chegou o Griezmann, tocou, apitou! Para fora, perdeu o Agel Correa! Na cara do gol! Não dá para perder um gol desse, hein? Olha só, sai de errado, o Griezmann vem e recupera na boa. O Solotti na esquerda, ele toca, fala, o Reu Correa faz, vai. É o seu. Ele domina, só que ele domina mal. A bola dá uma escapada. Bobeada, cochilada do Rosier. O Griezmann tomou na boa, a duela dos franceses. Quando ele domina, ele estica. Aí ele tenta dar um tapa, né? Meio que num carrinho. O goleiro já está em cima dele, olha só lá. Tentou a primeira jogada ali. Olha, Álvares. Está valendo, o Solotti abriu na direita, vem chegando atrás, cruzamento para o outro lado. Olha o gol para fora! E se chocou com a trave ali, hein? O Samuel Lino. Jogada na direita, no lance, o primeiro lance, na jogada do Juliano Simeone. Ele cruza no segundo pau, fecha o Samuel Lino. E ele se choca com a trave direita ali da meta defendida pelo Dimitrovic. Que lance, hein? Ó, na primeira. Tem um desvio no meio do caminho. O Samuel chega a tocar. Olha, a perna ficou dobrada ali embaixo, a perna direita dele. Pôs na esquerda. Outra inversão. Depou, esperou a bola quicar, ajeitou. Juliano Simeone botou na frente, o Itzel foi para a fita, chegou. Tocou para trás, bateu de novo ali, calcanhar de letra! Ele! Solotti! Solotti! Gol! Do Atlético de Madrid, o centroavante, Grandalhão Solotti, número 9. Insistiu, martelou o Atlético. Quase não deu, hein? Você vê que a bola vai de um lado, vai do outro. Insistiu o Witzel. Valeu a briga dele. Na primeira, ele cruza para trás. Depois a bola volta, ele dá um tapa no meio, o Solotti de Letra. Com extrema categoria para matar o Dimitrovic e toda a defesa do Leganês. Olha só. Categoria. Para empatar o jogo. Fez o corte ali o Nastasic. Voltou para o Julián, para o Griezmann, para o Depô, para o Julián. Domina, faz a finta, escapa da marcação. Abriu para o Lino. Descolou o cruzamento na área, Solotti subiu de cabeça. O corte foi mal. Depô de primeira. Atira a defesa. O Tapia salvou o Leganês. De primeira. Foi bater o Depô para o gol. A defesa cortou. Tem pressa ao Atlético. É escanteio. Bateu o lateral, Julián Álvares, com o Barrios. Aí Depô. Esticou para o Simeone as costas dele. Ele vai evitar a saída. Valeu o esforço. Está no fundo. Cruzou. Fechado. Griezmann. Gol. Gol. Do Atlético de Madrid. Griezmann. Chega ao terceiro gol dele na Liga. Na bola esticada na ponta. Forte demais. Mas não para o Juliano Simeone. Se esforçou, filho do treinador. Aplaudido. Comemorado. Por seus companheiros. Você vê que viu as costas dele. Ele dá o carrinho. Evita a saída. Pela lateral e pelo fundo. Cruza fechado. O Dimitrovic esperou a bola. Não foi ao encontro dela. Quem foi? O Griezmann. O francês malandro esperto antecipou. No carrinho. Só deu um tapa de pé na esquerda. Ou seja, agora tem mais de um atacante mais próximo do gol. Nesse centro do campo. Griezmann divide um pouco. Expulsa o Griezmann. Nossa, mas também. Está expulso o Griezmann. Cartão vermelho direto. Ele vai por cima. Ele estica a bola. Não domina. Ele vai por cima. Gaviera Iglesias Villanueva. Ou Miguel Martínez Munez. Já estão chamando o árbitro. Eu acho que ele vai tirar o cartão vermelho. Tem que tirar pelo seguinte. Os dois pés chegam. E isso não pode no futebol. Chegar com os dois pés. Só que o Griezmann esporregou. Olha lá. Ele vai tirar o vermelho. E vai dar a amarela para o Griezmann. Chegou o Munir. Pô. Você não vai expulsar? Olha lá. O Griezmann está explicando para o Munir. Não. Eu não fui. Escorreguei. Tomou por baixo ali o Barros. Depou. Barros recebeu do Solotti e inverteu. Aí o Lino. Para fazer o terceiro. Dominou. Deu para o Solotti. Falou. Faz você. Chegou. Bateu. Tira em cima da linha o Nastasic. A bola volta de novo. Tentou o Solotti. Tira a defesa com o Gonzalez. De novo o lance. Olha lá. O Lino não quis fazer. Marcação fechou. Ele tocou. O Solotti bateu. Fraquinho de canhota. Tocou no goleiro e deu tempo. Ali do Nastasic salvar. Olha agora. Tapa na mão do goleiro. E o Nastasic na cobertura. Tira. Certinho. Certinho. O Leganese pega o Celta em casa. O Atlético joga fora. Bola tocada na frente. Tentou chegar ali. O Julian Alvarez. Ganhou o lance. Está valendo. Não foi falta. Está no fundo. Bateu para trás. Ele briga pelo rebote. Dominou. Tocou. Olha o gol. Solotti. Gol. De novo. Grandalhão Solotti. Norueguês número 9. Ele é pesadão. É verdade. Parece um tanque de guerra. Às vezes sem combustível. Mas chega no pé dele. Ele faz o que tem que fazer. Gol. Gol. Beleza. É verdade. É verdade. Ói금não. É verdade. É verdade. É verdade. É verdade. Obrigado.